E mais uma vez o Moarama está superando na quantidade de empregos oferecidos aos trabalhadores. O número de novas contratações é maior que o número de desempregados. Agora o que acontece é que está faltando mão de obra. O Moarama teve no mês passado mais de 800 pessoas que foram empregadas. Esse número é bem maior do que as pessoas que ficaram desempregadas aqui na nossa cidade. Tanto que a cidade de Moarama está ocupando a 13ª colocação no ranking aqui no estado do Paraná. E ao meu lado está o Gilberto. Gilberto, ao que se deve essa boa fase de emprego aqui na nossa cidade? Essa boa fase de emprego no nosso município, nós temos aí a influência da expansão, do crescimento da cidade de Moarama. Visto que nos últimos meses, nos últimos anos, nós temos tido aí um incentivo por parte da Prefeitura Municipal aos empresários, às indústrias que querem se instalar em nosso município. Os microempreendedores, as empresas propriamente ditas que já estão no município, têm tido incentivos da nossa Prefeitura, da nossa administração municipal. Visto isso, as empresas tendem a crescer. A prova disso tudo é que estamos aí vivendo o momento do antigo IBC, onde está localizado várias empresas que estavam deficitárias de espaço. Com isso, tendo um espaço maior, eles também ampliaram sua produção, contudo, tiveram que ampliar seus funcionários, seus quadros de operários. Então, eu vejo que hoje o Moarama vive um momento de crescimento, um momento de muita influência na região, onde muitos empresários vizinhos querem se estabelecer em nosso município. Com isso, o aumento de procura, o aumento de oferta de vaga, o aumento para o trabalhador de nossa cidade e região tem aumentado. Qual a área que mais emprega? A área hoje que está empregando, nós sempre empregamos a maior parte dos nossos trabalhadores na área comercial, na área do comércio. Nos dois últimos meses, a área que mais empregou foi a indústria de transformação. Isso envolve a costura, envolve o mercado na área de costura, que está em expansão em nossas cidades. Ok, obrigada pelas informações. Rafaela Chuinka, para o P Notícias. Rafaela Chuinka, para o P Notícias.